Répteis é ambiental. Não em todos os répteis, mas em alguns casos, poderia ser, talvez, a temperatura na qual o embrião se desenvolve que dita se ele nascerá macho, ou fêmea, ou ainda outros fatores ambientais. Em outros tipos de animais, especialmente mamíferos, dos quais nós somos um exemplo, isso tem uma base genética, base genética. E assim, a próxima pergunta é, professor, deixa eu escrever isso. Em mamíferos, mamíferos, isto é genético. Então, beleza, talvez eles estejam em diferentes alelos, um alelo macho ou fêmea. Tá, mas existem tantas características diferentes que distinguem um homem de uma mulher. É, talvez tenha que existir todo um conjunto de genes que tenham que trabalhar juntos. E, de alguma forma, sua segunda resposta deve estar mais correta, é ainda mais do que apenas um conjunto de genes. São, realmente, todos os cromossomos que determinam isso. Então, vamos desenhar um núcleo, aqui está o meu núcleo, e este será o núcleo de um homem. Então, 22 dos pares de cromossomos são apenas cromossomos regulares, de genes. Assim, eu posso fazer deste apenas um dos homólogos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14... E, assim por diante, finalmente, nós temos 22 pares. Então, estes 22 pares são chamados autossômicos. E estes são apenas nossos pares de cromossomos padrão, que codificam para diferentes coisas. Cada um destes aqui é um par homólogo. Como aprendemos antes, que você recebe de cada um dos seus pais. Eles não necessariamente codificam para a mesma coisa, para as mesmas versões dos genes, mas eles codificam para os mesmos genes. Se a cor dos olhos estiver neste gene, também estará naquele gene, naquele outro gene do par homólogo. Contudo, você pode ter diferentes versões de cores de olhos em apenas um gene, e este determinará a cor de olhos que você vai ter. Mas este é apenas um tipo de gene padrão, que não tem nenhuma relação com o nosso gênero. E, depois, temos estes dois outros cromossomos especiais. Eu farei este, um longo marrom, e depois vou desenhar um curto e azul aqui. E a primeira coisa que vocês vão notar é que eles não parecem homólogos. Como podem codificar para a mesma coisa se o azul é curto e o marrom é tão longo? E isso é verdade, eles não são homólogos. E, por isso, podemos chamar de nossos cromossomos sexuais. Cromossomos sexuais. Cromossomos sexuais. E, por convenção, o longo aqui foi chamado de cromossomo X. Cromossomo X, deixa eu descer um pouquinho, e iremos nos referir ao azul como um cromossomo Y. E, para descobrir se algo é macho ou fêmea, veremos um sistema muito simples. Se você possui um cromossomo Y, você é macho. Então, vamos descer um pouco mais. Assim, este núcleo que eu desenhei aqui, obviamente você tem todo o restante da célula no entorno. Este é o núcleo de um homem. Então, se você possui um cromossomo X, e a gente fala disso depois, mas você só pode receber da sua mãe, um cromossomo X da sua mãe e um cromossomo Y do seu pai, você será macho. Se você receber um cromossomo X da sua mãe e um cromossomo X do seu pai, você será fêmea. E, assim, podemos desenhar um quadro de Punnett. Este é praticamente um quadro de Punnett trivial, mas este tipo mostra todas as diferentes possibilidades existentes. Então, vamos dizer que este é o genótipo da sua mãe para o seu cromossomo determinante do sexo. Ela possui dois X, e isso é o que faz dela sua mãe e não seu pai. Em seguida, seu pai tem um X e um Y. Eu deveria fazer isso em maiúsculas. E tem o cromossomo Y. Podemos construir um quadro de Punnett. Quais são todas as diferentes combinações de descendentes? Sua mãe poderia dar este cromossomo X em conjunto com este cromossomo X do seu pai e produziria uma fêmea. Sua mãe poderia dar este outro cromossomo X com este cromossomo X. Isso também seria uma fêmea. Bom, sua mãe sempre vai doar um cromossomo X e, em seguida, seu pai vai doar um X ou um Y. Assim, neste caso, será um cromossomo Y. Então, estes seriam fêmeas e aqueles seriam machos. E isto funciona muito bem com metade sendo fêmea e metade sendo macho. Porém, um fato muito interessante e, até certo ponto, irônico, pode surgir quando você pensa nisso. Quem determina se seus descendentes serão machos ou fêmeas? É a mãe ou é o pai? Bom, a mãe sempre doa um cromossomo X. Assim, de forma alguma, a maquiagem da genética haploide dos óvulos da mãe, dos gametas obtidos da fêmea, de forma alguma, irá determinar o gênero dos descendentes. Tudo isto é determinado por... deixa eu desenhar aqui... um punhado... O pai possui muitos espermatozoides e todos eles vão correr em direção ao óvulo. E alguns deles vão possuir o cromossomo X e alguns deles vão possuir o cromossomo Y. E, é claro, possuem outros. E, obviamente, se este cara aqui vencer a corrida, ou talvez eu deva dizer esta menina, se ela vencer a corrida, então o óvulo fertilizado se tornará uma fêmea. Se este espermatozoide vencer a corrida, então o óvulo fertilizado se tornará um macho. E a razão pela qual eu disse que isto é irônico é porque, ao longo da história, e, provavelmente, o exemplo mais famoso disso seja Henry VIII... Henry VIII... Quer dizer, não é apenas o caso dos reis, isto é provavelmente verdade, porque a maioria da nossa civilização é dominada pelo homem, e tivemos este homem que era obcecado em produzir um macho para levar adiante o nome da família. E, no caso do Henry VIII, assumir o controle de um país. E ele ficou muito desapontado e começou a culpar suas esposas quando elas davam à luz a meninas. Mas isto era culpa dele, do Henry VIII. E o caso mais famoso foi com Anne Boleyn. Eu não sou um perito aqui, mas o que se diz é que ele ficou chateado com ela porque ela não produzia um herdeiro homem. E, em seguida, ele a decapitou. Mesmo este fato sendo culpa dele. A culpa era do Henry VIII. Era culpa dele. Ele, provavelmente, estava produzindo mais espermatozoides parecidos com isto aqui do que com isto aqui. Ele, eventualmente, produziria um herdeiro homem, e assim aconteceu. E, se assumíssemos que este era seu filho, então, obviamente, ele foi produzindo alguns desses. Mas, de um modo geral, isso era culpa dele mesmo. Então, é por isso que eu digo que há uma certa ironia aqui. É que as pessoas que culpam outras são as verdadeiras culpadas pela ausência de um herdeiro homem. Agora, uma pergunta que talvez surja imediatamente na sua cabeça é professor, tudo nesses cromossomos está relacionado apenas à determinação do sexo ou existem outras coisas neles? Então, me deixem desenhar alguns genes aqui. Vamos dizer que este é um cromossomo X e este é um cromossomo Y. O cromossomo X codifica para muitas coisas, apesar de ser um tipo com fama de pobre. Ele codifica para mais de 1.500 genes. O cromossomo Y é que é, de todos, o cromossomo mais pobre em genes. Ele apenas codifica para 78 genes. Eu só olhei isso, mas quem sabe se é exatamente 78. Mas isso diz muito pouco sobre qualquer coisa além da determinação de sexo. E uma maneira de determinar isso é possuir um gene nele chamado gene SRY. Você não tem que saber o que é isso. SRY possui uma função no desenvolvimento dos testículos ou do órgão sexual masculino. Portanto, se você tem esse gene por perto, ele pode mesmo iniciar a codificação para coisas que irão eventualmente levar ao desenvolvimento dos testículos. E se não o possuir por perto, o que não vai acontecer, isso terminará gerando uma fêmea. E eu estou fazendo simplificações grosseiras aqui. Mas tudo o que eu tenho tratado até agora claramente possui uma função na determinação do sexo. Mas você tem outros traços nesses genes. E todos os casos famosos lidam com distúrbios específicos. Então, por exemplo, daltonismo. Os genes ou as mutações, eu devo dizer, as mutações que causam daltonismo. Daltonismo, vermelho, verde, o qual eu fiz em verde, o que provavelmente seja um tanto quanto inapropriado. O daltonismo e também a hemofilia. Hemofilia é uma incapacidade do seu sangue de coagular. Na verdade, há vários tipos de hemofilia, mas a hemofilia é uma incapacidade do seu sangue de coagular corretamente. E ambos são mutações no cromossomo X. E elas são mutações recessivas. O que isso significa? Significa que ambos os cromossomos X devem possuir, vamos pegar o caso da hemofilia, ambos os seus cromossomos X devem possuir a mutação para a hemofilia para que você expresse o fenótipo de ter hemofilia. Então, por exemplo, se há uma mulher, e digamos que este seja o seu genótipo, ela possui um cromossomo X regular e, então, ela possui um cromossomo X que possui, eu vou colocar um pequeno sobrescrito ali para a hemofilia, ela possui a mutação para a hemofilia. Ela apenas será uma portadora, seu fenótipo aqui será o de não hemofílica. E ela não terá problema em coagular seu sangue. A única forma desta mulher ser uma hemofílica é se ela recebesse duas versões deste gene, porque esta é uma mutação recessiva. Agora, este indivíduo terá hemofilia. Hemofilia. Agora, um homem, ele possui apenas um cromossomo X, um cromossomo X. Portanto, para um homem exibir hemofilia, para possuir este fenótipo, ele precisa apenas disto em um cromossomo X que ele possui. E assim, o outro é um cromossomo Y. Então, este homem terá hemofilia. Agora, uma pergunta natural que deve surgir é, você conhece este cara? Vamos apenas dizer que esta é uma mutação relativamente rara que aparece em um cromossomo X. Então, a pergunta é, quem tem mais chance de ter hemofilia? Um homem ou uma mulher? Todos são iguais? Quem tem mais chance de ter isso? Bom, se este é um alelo relativamente raro, uma mulher, para exibi-lo, tem que receber as duas versões dele. Então, vamos dizer que a frequência dele, e eu procurei por isso antes de fazer este vídeo, seja de aproximadamente entre 1 em 5 mil a 10 mil homens que possuem hemofilia. Então, vamos dizer que a frequência deste alelo é de 1 em 7 mil. A frequência de XH, a versão hemofílica do cromossomo X. E é por isso que 1 em 7 mil homens possui a doença, porque isto é completamente determinado. Existe uma chance de 1 em 7 mil de que este cromossomo X possua a versão hemofílica. Quem se importa que o cromossomo Y receba isso? Porque este, essencialmente, não codifica nenhum dos fatores para a coagulação do sangue e nada que leve à hemofilia. Agora, para que uma mulher seja hemofílica, o que deve acontecer? Ela deve possuir dois cromossomos X com a mutação. A probabilidade de cada um deles de possuir a mutação é de 1 em 7 mil. Então, a probabilidade dela ter hemofilia é de 1 em 7 mil vezes 1 em 7 mil. Ou seja, 1 em 49 milhões. Então, como você pode imaginar, a incidência de hemofilia em mulheres é muito inferior à incidência de hemofilia em homens. E, em geral, para qualquer característica ligada ao sexo, se ela é recessiva, se esse é um traço recessivo ligado ao sexo, significa que, se os homens possuem, eles irão apresentá-la, porque eles não dispõem de outro cromossomo X para ser dominante. Para uma mulher apresentar isso, ela deve possuir os dois traços. A incidência em homens será... Então, vamos dizer que a incidência m é a incidência em homens... Opa! Incidência em homens... Vamos escrever direito, né? Aí... Então, a incidência em mulheres será o quê? Você pode ver isso como a frequência alélica dessa mutação no cromossomo X. Assim, mulheres devem receber os dois traços. Então, a frequência na mulher é m². E você pode dizer, isso parece ser um número maior, estou elevando ao quadrado. Mas você deve lembrar que estes números, a frequência é menor do que 1. Então, no caso da hemofilia, é 1 em 7 mil. Se você elevar ao quadrado 1 em 7 mil, você terá 1 em 49 milhões. Enfim, espero que você tenha achado interessante. E agora, você já sabe como nos tornamos homens e mulheres. E melhor ainda, você já sabe quem é o culpado quando alguns destes pais focados em filhos homens tiverem problemas para ter meninos.